Música Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então pessoal, nesta sexta-feira, cara, eu vim trazer pra vocês mais uma atualização do nosso Minecraft P, né, do nosso Minecraft Bedrock Que hoje, né, mano, basicamente a versão beta de combinação 1.20.60.26, galera, sim, cara Bom pessoal, essa atualização saiu ontem, né, na quinta-feira, porém eu não trouxe, né, porque não tinha saído pra Android, né, foi sair só hoje Sexta-feira, então foi no fim do dia de ontem, né, e basicamente essa beta aqui saiu, né, galera, pra corrigir algumas coisinhas, né, bem pouca coisa mesmo Tanto que, né, se vocês forem ver aqui a parte das correções, né, cara, tem muita pouca coisa, ó, tem pouca coisa aqui, ó, muito pouca coisa aqui mesmo E basicamente a gente vai tá falando aqui nesse vídeo, né, sobre essas mudanças aqui, beleza, pessoal? Não tem muito o que enrolar, né, cara, muito o que mostrar também, né, são só algumas correções básicas Bom, aqui na pasta X de Log, né, tem aqui a imagem da atualização, né, e tal, e aqui tem uma observação importante aqui, beleza? A atualização será lançada no Windows antes das outras plataformas usuais, né, que no caso, né, como eu falei, ontem não saiu para Android, beleza? Eu não sei, né, pras outras plataformas, pelo menos pra Android, né, não saiu ontem, cara, saiu só para o Windows Que receberam a atualização, né, no devido tempo, beleza? Então, o Android, né, já recebeu a sua atualização, né, hoje, sexta-feira Então você já pode, né, só pela história atualizar, caso, né, você goste de jogar em versões betas, beleza, pessoal? Bom, em partida aqui pra parte de recursos, quais são de bugs, né, temos aqui a parte em geral e na parte de comandos Na parte geral, temos dois pontos O primeiro, foram feitas várias melhorias de desempenho e estabilidade Então, se você estava enfrentando desempenho meio ruim, né, agora, se você estava passando por um desempenho ruim na versão beta passada, né, e com instabilidade no jogo, né, teve mudanças aqui, beleza? Então, em teoria, o desempenho está melhor, beleza, pessoal? Na prática, né, vocês têm que jogar pra estar vendo isso daqui, galera Corrigindo o problema com os sessions multijogador que, às vezes, não apareciam em jogos LAN disponíveis Bom, basicamente, é caso você estivesse, né, jogando com um amigo seu, né, na mesma rede, né, cara Basicamente, o mundo, né, não estava aparecendo aqui para nenhum dos dois, beleza, pessoal? Digamos que você estava com o seu mundo aberto e o seu amigo queria jogar, né, estava na mesma rede que você, porém o mundo não aparecia, beleza, pessoal? E isso aqui agora, né, foi corrigido, beleza? A parte de comandos, né, teve algumas mudanças significativas, né, para os comandos barra mi, barra sei, barra title e barra tio, beleza, pessoal? Até o sei lá como é que se pronuncia em inglês, beleza? Aí, sobre esses comandos, né, foram reduzidos aqui o comprimento máximo da mensagem de saída, né, para 512 caracteres, beleza, pessoal? Então, se você for, né, digitar esses comandos aqui agora no jogo, né, galera? O comprimento máximo que essa mensagem terá é 512 caracteres A mesma coisa, né, para o comando barra tio, né, que também agora passará a ter, né, 512 caracteres, beleza, pessoal? A mensagem, né, de motivo, né, da morte, né, e tal, e coisas do tipo, beleza? Então, essa versão 1.20.60.26, como eu falei, é uma beta bem simples, é para corrigir aqui algumas coisas Como tem pouca coisa, acredito que na próxima semana a gente já poderá ter, né, 1.20.70, né, com novas coisas, né? Eu acredito que sim, né, cara? Então, eu vou deixar o link deste jogo na descrição, caso vocês queiram estar vendo, né, vai estar tudo aí para vocês E é isso aí, pessoal, deixa o seu like embaixo que é muito importante, cara, deixa o like porque Pessoal assiste o vídeo, então deixa o like, então já vai deixando o seu likezinho embaixo que é muito importante Inscreva-se no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos E compartilhe com os seus amigos, né, para que você fique sabendo aqui dessa atualização beta aqui, cara Então, se você não viu os últimos vídeos, passa no fim desse vídeo que vai ter para vocês E é isso aí, pessoal, obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó Fui Tchau, tchau